Saudações, senhores. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu acabei passando um café essa manhã para conversar com vocês sobre o relato desse homem que está aparecendo na tela. Se trata de um depoimento de um neurocirurgião que abandonou tudo para ir para as montanhas. Eu vou explicar um pouco do porquê. Esse homem acabou publicando um vídeo de maneira espontânea na internet, falando um pouco sobre a sua trajetória de vida e o que levou ele a ser aquele homem que abandonou a carreira de mais de 10 anos de neurocirurgião de sucesso e renome para se isolar nas montanhas. Então se acomoda aí, vamos trocar essa ideia. Ele acabou entendendo ao longo da sua carreira que muito do que ele fazia dentro dos consultórios e cirurgias era mais um paliativo do que o foco no problema real das pessoas. de que ele estava enxugando gelo e inclusive refém de uma indústria que não foca na saúde das pessoas e sim em lucrar e gerar dinheiro, prestígio e status. Isso começou a trazer dentro da cabeça dele, depois de vários anos como neurocirurgião, uma espécie de crise de consciência, porque ele enxergava o problema, mas sentia que também fazia parte do problema. E depois que ele se isolou na montanha, ele entendeu o motivo. E eu vou dar um resumo aqui, porque esse vídeo que ele fez foi gravado de maneira espontânea no meio da natureza, é em inglês, certo? Viralizou. E hoje está com mais ou menos 10 milhões de visualizações no mundo inteiro. Por que um vídeo como esse, espontâneo, um relato tão pessoal, acabou impactando tanta gente? É por isso que eu vou trazer aqui um pouco da minha visão e vou deixar o link para que vocês possam conferir no original também, em mais de 40 minutos, no meio do nada, no meio do nada, tratando sobre esse tema. Quando ele entrou no meio da cirurgia, ele entendia que a sua missão era ajudar as pessoas. Foi para uma área um pouco mais popular, depois de um certo tempo, na neurocirurgia, e começou a tratar colunas. E ali, nas cirurgias de colunas, a ideia era tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis e ajudar essas a retomar as suas vidas, andar, enfim, daquele jeito, né? Aquele tipo de relato que qualquer pessoa que faz um trabalho bem feito acaba recebendo. Doutor, você salvou a minha vida, você me fez retomar a minha rotina. Coisa que antes eu estava travado devido ao problema X, problema Y. É aquele tipo de status que o médico recebe depois de um trabalho bem feito. E até aí tudo bem. Até ele perceber que, em alguns congressos de medicina em que ele ia, ele era incentivado a tratar rápido dos pacientes antes que eles se curassem. Ou seja, vender cirurgia antes que os pacientes entendessem que os seus problemas não se tratavam exatamente do problema isolado da coluna. E depois dessa crise de não saber exatamente o que era moral ou não dentro da sua profissão, ele acabou chegando para a família dele, sobretudo para a esposa dele, e falando o seguinte. Amor, eu estou com esse peso. Eu estou com esse peso e eu não sei o que fazer. Eu queria mudar de carreira, abandonar tudo isso. Eu não estou aguentando mais esse sistema que está usando a fragilidade e a fraqueza das pessoas em forma basicamente de uma empresa fria para lucrar. Agora, eu estou fazendo parte do problema. E agora? E é aí que esse tipo de depoimento impacta muitos, porque a esposa dele falou, bom, você não está feliz, você não está satisfazendo-se dentro dessa sua profissão, que deveria ser uma missão de vida. Vamos embora. Vamos embora. E ele decidiu, então, junto com a sua mulher e o seu cachorro, ele acabou, então, partindo e abandonando a sua carreira. E nesse tempo, no ar livre, ele acabou entendendo o porquê que a medicina não resolvia o problema das pessoas. Aquela medicina, aquele que ele estava praticando. É porque a indústria das cirurgias e a qual ele estava envolvido atacava o problema superficial, entende? Atacava o sintoma e não a causa. Porque os médicos, de modo geral, não se preocupavam em falar e perguntar às pessoas qual o estilo de vida que elas levavam, que gerava a dor que elas sentiam. E, basicamente, ele chegou a uma conclusão e eu vou resumir aqui do que ele começou a entender que, quando ele indicava ou sugeria, melhorava, e muito, a vida das pessoas. E é aquilo que muitos falam, mas poucos praticam, né? Que são os hábitos positivos na sua vida. Dieta. Sono regular. Relações saudáveis na vida. Meditação. Além, claro, das práticas de atividade física, como academia ou esporte. Engraçado, né? Cinco pilares que previnem as pessoas de pararem numa mesa de cirurgia e perderem um dinheiro que poderia ser poupado se as pessoas olhassem um pouco mais para a sua microrotina. E esse médico entendeu isso. Ele entendeu que ar puro, dieta, sono, treino, relações positivas na sua vida, tudo isso faziam as pessoas desestressarem e elevarem o seu ânimo, a sua saúde mental e, sobretudo, a sua saúde física. E foi indo para o meio do nada que ele acabou descobrindo um pouco disso. Que os médicos jogavam as pessoas em macas para cirurgia antes mesmo de uma avaliação completa sobre os hábitos negativos que levaram essas pessoas a pararem justamente nessa cama para serem abertos, costurados e recolocados de novo na sociedade. E agora muitos podem estar se perguntando mas ele vive do que? Do que ele vive agora na montanha? Bem, ele ainda está lidando com as suas economias e reavaliando a sua vida. Está literalmente desempregado com sua esposa e seu cão no meio da natureza. e isso me lembrou de um filme chamado Into the Wild ou Na Natureza Selvagem. Quem acompanhou ou já viu esse filme vai entender onde eu quero chegar. Tem uma composição do Ed Vedder, o vocalista do Progen que fez exclusivamente para esse filme que é a história real de um garoto de classe média ali sem nenhum motivo para reclamar da vida que simplesmente foi para o meio do mato. Porque ele entendia que as expectativas da sociedade e algumas questões ali em relação a emprego, faculdade, estudo era um sistema que mantinha preso. E por que esse vídeo chegou a tanta gente e impactou? Porque muitas pessoas como ele sentem-se presas presas na rotina atual. Naquela espécie de corrida dos ratos onde a vontade de vez em quando surge de largar tudo e tentar apostar uma vida mais tranquila no meio do mato. Onde você tem preocupações diferentes, onde você tem uma rotina diferente e onde você saia do sufocamento, da hiperestimulação, da hiperinformação que às vezes aprisiona você em detenimentos fúteis, em hábitos circulares que não te levam a nada, que dão uma sensação de aprisionamento na vida. E é por isso que eu decidi abrir aqui a câmera e conversar um pouco com os senhores. porque às vezes muitos podem estar dentro desse dilema. Inclusive, dizem que essa geração agora, a mais recente, nascida até 2010, é aquela geração que mais se preocupa com saúde mental. O que antes, na geração passada, era vista com frescura, como ansiedade, angústia, depressão também, hoje tem quebrado esse tabu e começaram a falar de maneira aberta sobre esses problemas, que não é frescura, é simplesmente sintomas de um estilo de vida e sociedade que está em partes adoecida. Quando você consome aquilo que está te envenenando, é normal você ficar suspeito e cínico quanto a esse sistema e querer dar um passo para trás e rever o seu estilo de vida, rever tudo o que você construiu até agora. Poucos, claro, têm a coragem e a condição de fazer o que esse homem fez, abandonar 10 anos de carreira neurocirurgiã para estar no meio do mato. E claro que o que ele fez ter viralizado é um sintoma assim de uma sociedade sem edição. Falando abertamente, ele chegou a 10 milhões de pessoas que talvez tenham esse mesmo sentimento, mas demoraram para admitir. Tem um escritor que eu acompanhei recentemente, ele é sul-coreano, se eu não me engano, chamado Bai Huan, e ele escreve um artigo sobre a sociedade do cansaço. Ele diz que antigamente nós éramos programados para sermos disciplinados, portanto, suprimindo essas emoções. Mas, com o tempo, nós entramos então na chamada sociedade da performance, ou seja, todo aspecto da sua vida deve ser monetizado, ou seja, jogando um mau olhado sobre você dar um tempo para si mesmo, ócio-produtivo ou simplesmente não fazer nada. É aquele tipo de coisa, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Então, agora, você provavelmente deve sentir-se culpado por descansar. E não é só você, tá? Isso é uma sociedade toda que tá dizendo que se você descansar você não está fazendo o suficiente ou que você não acordou cedo o suficiente ou que está não trabalhando o suficiente para sair da manada e ganhar o teu sucesso, etc. Só que esse filósofo acabou rastreando um efeito contrário. Algumas pessoas estão começando a largar o dane-se para tudo isso e se refugiando, assim como o camarada aqui do vídeo fez. No caso dele, ele viajou, né? Saiu desse jogo. Mas alguns estão indo para literaturas. Olha que interessante movimento lá na Coreia do Sul. Onde as livrarias estão começando a ser permeadas de livros que narram histórias de pessoas comuns que deveriam escolher entre uma carreira e outra e decidem simplesmente viver uma vida simples. é como se fosse uma espécie de minimalismo 2.0, agora romanceado, trazendo uma narrativa de pessoas que querem se ver nesses personagens que decidem abandonar a ambição na vida só para ter saúde mental. Ainda mais na cultura oriental, onde o trabalho é visto com muita seriedade e a cobrança lá é absurda. Basta você jogar no Google sobre a pressão e a ansiedade dos jovens sul-coreanos, japoneses, onde parte do seu futuro já é decidido na sua adolescência. Provas como um Enem lá de fora é feito de tanto em tantos anos e esse filtro vai deixando os jovens mais ansiosos do que os adultos porque uma nota errada vai definir o destino que você vai ter ao longo da sua vida, a carreira que você vai ter, a faculdade que você vai entrar e os anos que você vai ter de produtividade para juntar dinheiro e se destacar. Então muitas pessoas estão fazendo esse movimento contrário. Eles estão entrando nesse universo literário e querendo se enxergar no mundo onde eles não precisam ser tão produtivos assim. Meus amigos, se chegou a esse ponto é porque a realidade em si está exagerando. Ela chegou num ponto de pressão sobre sucesso, baixo poder de compra, custo de vida alto, que as pessoas simplesmente estão mais focando na sua saúde mental ou começando a focar nisso ou se atentar a isso do que exatamente no sucesso financeiro. Tanto que tem se gerado muitos debates sobre revisar certas escalas de trabalho que são quase semi-escravistas, enfim, para dar um pouco de qualidade de vida para o trabalhador médio e etc. Começou na Europa e começa a vir para cá no Brasil também essa crítica da escala 6x1 com hora extra opcional, sendo que não é opcional quando você trabalha por metas, enfim. E essas pessoas estão começando a pensar em talvez começar a construir uma vida de maneira onde elas possam nos seus 30 e muitos ou 40 e tantos se afastar dos grandes centros, do trânsito, da poluição visual, sonora, dos hiperestímulos, da rotina de comida processada, transporte público, de má qualidade, do tumulto, da multidão, e começar, por que não, comprar um terreno um pouco mais distante, numa cidade média, talvez, não tão interior para ficar sem água encanada, mas também não perto da cidade a ponto de ficar sufocado pela multidão. E isso me fez pensar bastante também no depoimento desse neurocirurgião, né? Um homem de sucesso que teve a coragem de abandonar, porque também preciso coragem, senhores, para desistir, desistir e recomeçar. Ainda mais quando você tem certo status já, né? Como assim? Você tem sucesso, vai largar tudo e você começa a se comparar, né? Do que eu estou reclamando? Eu preciso reclamar? Eu sou bem sucedido? Tenho dinheiro? Será que eu tenho o direito de suspeitar e de reclamar? Bom, esse neurocirurgião, ele entendeu que sim. Largou o dane-se para aqueles críticos que o diriam que ele seria louco se largasse tudo e simplesmente tomou o rumo dele, seguiu o seu próprio caminho. E eu queria saber, sinceramente, eu abri essa roda de conversa aqui para entender a opinião dos senhores, eu queria aprender com vocês também. Vocês têm essa expectativa de, em um futuro breve, ou até mesmo já vive isso, de querer se afastar? Ou você reconhece que já é aquele tipo de pessoa muito dependente de toda a lógica que uma cidade te oferece de benefícios também, a ponto de ser difícil de fazer esse parto entre você e a cidade grande e a demanda das carreiras, estudo, etc. Então, opinem aqui. Vocês têm um plano? Pretendem sair, se afastar? Dosar a saúde mental com ganho financeiro? Ou você acredita que isso é para tão poucos que não vale sequer pensar nessa possibilidade? Bem, senhor, eu vou ficando por aqui. Ricardo Tomé falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais.